Vem todo mundo Só se afasta e me deixa aqui No meu canto calado pensando Que eu faço assim Quando você não estiver legal De TPM tão sentimental Sem saber se aproxima ou afasta Eu respeito o seu tempo Pra no calor do momento Não brigar por bobeira Daí é que tem que usar a cabeça E o coração no modo frieza Pra não fazer besteira Amor não é só love, love, love É preciso ter sorte, sorte, sorte Que a gente se entende Tô repetindo pra ficar na mente Amor não é só love, love, love É preciso ter sorte, sorte, sorte Que a gente se entende Tô repetindo pra ficar na mente Amor não é só love, 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 love Love, love, love É preciso ter sorte É preciso ter sorte É preciso ter sorte Eu respeito o seu tempo Pra no calor do momento Não brigar por bobeira Não brigar por bobeira Daí é que tem que usar a cabeça E o coração no modo frieza Pra não fazer besteira Amor não é só love, love, love É preciso ter sorte, sorte, sorte Que a gente se entende Tô repetindo pra ficar na mente Amor não é só love, love, love É preciso ter sorte, sorte, sorte Que a gente se entende Tô repetindo pra ficar na mente Amor não é só love, 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 love Love, love, love É preciso ter sorte É preciso ter sorte Amor não é só love, 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 love Love, love, love É preciso ter sorte É preciso ter sorte Amor não é só love, 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 amor não é